Jornal da Manhã. Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro Momento São Joana de Anos. Um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação Maria de Fátima Miranda e Nelson Tavares. Amigos ouvintes, estamos de volta com o nosso estudo, nosso encontro semanal Momentos com Joana, agradecidos a Jesus, rogando que neste momento cada um de vocês encontrem-se em paz ou no desejo sincero de conquistar essa paz. Hoje contamos com a presença dos nossos amigos Eduardo Araújo, Muito prazer, uma alegria imensa estar aqui Maria de Fátima. A Maria de Fátima Miranda hoje, ela tá um pouco tá um pouco tensa, hein, Aloysio Guigino? É, eu tô notando isso também. E do Aloysio Guigino, vocês fazem ideia, né? Vocês fazem ideia como ficam esses bastidores aqui. A Fátima, a Fátima me tirou da solidão. Pois é, Jesus faz tudo isso conosco, não é, Aloysio? Vamos lá. Vamos lá. Olha, nós continuamos estudando o Homem Integral da Dona Joana de Ângeles, ainda no capítulo primeiro e hoje ainda não concluiremos não, porque cada parágrafo dá margem para muita reflexão. Você não quer tirar o Aloysio da solidão, não? Aloysio quer sair da solidão. Aloysio é solidário, quem é solidário não é solitário, não é? Então hoje nós vamos estudar quando ela fala a respeito da neurose da solidão. Eduardo, você quer fazer a leitura? Vamos nós. A neurose da solidão, diz Joana aqui, deixa eu ajeitar aqui o meu livro aqui, que o meu livro está... Vamos lá. A neurose da solidão é doença contemporânea que ameaça o homem distraído pela conquista dos valores de pequena monta, porque transitórios. resolvendo-se por afeiçoar-se aos ideais de engrandecimento humano, por contribuir com a hora vazia em favor dos enfermos e idosos, das crianças em abandono e dos animais, sua vida adquiriria cor e utilidade, enriquecendo-se de um companheirismo digno em cujo interesse alargar-se-ia a esfera dos objetivos que motivam as experiências vivenciais e inoculam coragem para enfrentar-se aceitando os desafios naturais. Muito legal o que a Joana coloca aqui, porque você vê que ela inclui até mesmo o cuidado com os animais. Nós vemos muitas pessoas hoje que se dedicam em causas humanitárias, com os animais, em defesa da vida e você vê que essas pessoas não se sentem sozinhas, porque elas estão sempre compartilhando com outras dessas causas, desses trabalhos. Ela coloca aqui idosos, crianças. O que não falta, eu sempre falo, o que não falta é que são pessoas precisando de amparo, de ajuda, inclusive os nossos irmãos animais. E quando nós nos colocamos abertos a ajudar, a auxiliar aquele que está sofrendo, não há espaço para solidão. Entendemos sim que tem pessoas que estão num leito de dor, tem pessoas que estão com algumas enfermidades que não lhe permitem sair de casa e que isso é um fato, elas até gostariam de saírem de casa para poderem ajudar. Mas você vê que hoje em dia, com a própria tecnologia, você pode ajudar sem sair de casa. Se você entra na internet, em grupos de bate-papo, de grupos de autoajuda, e ali você pode ajudar as pessoas. Eu me recordo, antes de eu me tornar psicólogo, quando eu comecei na doutrina espírita, eu comecei a frequentar uns grupos de bate-papo espíritas e aí as pessoas entravam ali, muitas por curiosidade para conhecer o espiritismo. Eu também estava conhecendo, mas eu estudava muito, gostava muito de ler, ainda gosto. E aí a gente tinha que colocar um nome. Isso é tudo virtualmente, era um grupo, a pessoa entrava dentro do grupo pela internet e ali trocavam ideias sobre a doutrina espírita. E eu colocava como nome amigo espírita. E aí as pessoas, ninguém sabia quem eu era, nem sabia a minha idade, não sabia nada. Só estava escrito ali. Ela via o nome lá, amigo espírita. Aí chegava assim, amigo espírita, você pode me ajudar? Falei, ah, coitado, vamos lá, vamos tentar. E aí eu falava, o que que tá? Você vê como uma coisa incrível, né? Parece que já era um início, uma preparação para a profissão que eu ia exercer no futuro. E aí as pessoas vinham trazendo dúvidas sobre a doutrina, mas a grande maioria vinham trazendo suas dores. Uma coisa muito interessante. Muitas falavam da sua solidão, muitas falavam de problemas de ordem, sobre questões de sexualidade, sobre questões familiares. E o que que eu fazia? Eu tentava respondê-las de acordo com o conhecimento que eu estava adquirindo da doutrina espírita. Ele era um grupo de bate-papo espírita. E eu hoje observo, né? Que a pessoa que tá em casa, que não tem como sair, que não tem o que fazer fora de casa porque a sua saúde não lhe permite, ela ainda tem os meios tecnológicos para se colocar à disposição para ajudar. Sem contar o telefone para ligar para um amigo, ligar para alguém que esteja numa situação difícil, passar uma orientação. Não há quem não possa fazer o bem. Jerônimo Mendonça. Nós temos referência de criaturas que precisaram de determinação. E é nisso que nós vamos refletir, né? Nós encontramos criaturas que têm uma conduta ainda, que têm uma conduta ainda muito imatura, sofrida e rebelde. Por isso que os espíritos nos dizem que bem e mal são questão de direção. Porque aqueles que já conhecem, mas se mantêm de uma forma muito, sabe? Nós temos recursos para construir felicidade em nós, mas não aplicamos esses recursos que nos são trazidos através dos espíritos. Aquelas criaturas como Saulo, tinham uma conduta tão sofrida dentro da sociedade da época, mas na hora que ele encontrou o Cristo, ele não ficou em cima do muro pensando. Ele perde o que quer que eu faça e a determinação, né? Aí refletimos e às vezes eu coloco isso em estudo. Espíritos como Hitler, que tem uma crueldade, carregaram, disseminaram a crueldade em torno deles, que não precisamos relatar aqui, mas são espíritos que já trazem essa determinação. Na hora que ele despertar para Jesus, usará o seu livre-arbítrio de forma mais eficaz e rápido do que o nosso, que ainda estamos, sabe? Meio que em cima do muro. Temos conhecimento de muita coisa, mas ainda não nos determinamos a vivenciar aquilo que já conhecemos com a razão. Nós ainda olhamos para o nosso próprio umbigo e vivemos a nossa vida olhando para o nosso umbigo. É o que que eu preciso, o que que eu quero, o que que eu vou fazer. É sempre eu, eu, eu. E quando nós estamos nesse caminho, isso nos traz muitas frustrações, muitas preocupações e muita solidão, porque eu me fecho em mim. Quando eu começo, conforme foi colocado aqui, quando eu começo a me dedicar ao outro, ao próximo, eu me ocupo, eu ocupo a minha mente, eu ocupo a minha, a minha disponibilidade de tempo, né? E quando eu ocupo essa disponibilidade de tempo, eu não passo a não ter tempo para ficar olhando para o meu umbigo, né? Então, isto é um santo remédio. Sim. Então, é aquela história, quando eu penso e ajo em benefício do outro, isso traz para nós uma repercussão que é muito importante. Eu me sinto bem, eu me sinto bem. Quem é que quando faz o bem a alguém, não se sente bem? E se ele se sente bem, ele estará junto àqueles, a quem ele promoveu esse bem e que existirá ou estará realizada ali uma empatia, certo? Uma afinidade. E esta afinidade nos une. E quando nós estamos unidos a outros por aquilo que nós fazemos, ou que nós recebemos também, nós não estamos solitários. É esse receber, porque tem momentos que nós até pensamos a princípio, que somos nós aqueles que estamos estendendo a mão, mas quando o outro aceita essa mão estendida, aprendemos junto, crescemos, não é? Com certeza. E ela vai dizer agora o seguinte, o homem solitário, todo aquele que se diz em solidão, exceto nos casos patológicos, é alguém que se receia encontrar, que evita descobrir-se, conhecer-se, assim ocultando a sua identidade na aparência de infeliz, de incompreendido e de abandonado. Eu, coitadinho, é o momento de vitimização, não é? Quer ser carregado no colo, mas se furtando a oportunidade de oferecer o colo para alguém. Mas, Eduardo, comenta um pouco essa fala dela, quando ela diz desse receio de encontrar-se. É difícil a gente querer se encontrar, né? Porque se encontrar é se conhecer e se reconhecer dentro das nossas dificuldades. Nós vemos muitas pessoas, como diz Joana aqui, que colocam-se, que são solitárias, que não... Eu conheço pessoas que dizem assim, ah, eu frequento o centro espírita, mas eu não falo com ninguém. Ou eu convivo com pessoas da família, mas ninguém liga pra mim. Isso pode acontecer? Pode, mas muitas vezes por nossa própria responsabilidade, pela nossa dificuldade em interagir com as pessoas. Porque a gente tem medo que as pessoas nos observem, tem medo que as pessoas reconheçam as nossas dificuldades. Então você fica ali naquele casulo, escondido. Ninguém te perturba, você também não perturba ninguém. Só que isso, claro, vai te levar a uma neurose de solidão. Porque é uma opção. Conviver não é fácil. Quando a gente se aproxima de pessoas, quando a gente estreita os laços, naturalmente, nós vamos ter que lidar com o lado bom daquela pessoa, mas também vamos ter que lidar com as suas dificuldades. E a pessoa, da mesma forma, conosco. E nós, muitas vezes, temos essa dificuldade em interagir justamente por quê? Porque nós não aceitamos o outro como ele é. E também temos receio que o outro não nos aceite. E aí, dentro deste conflito, muitas pessoas vão se isolando, mesmo convivendo. A pessoa está ali na casa espírita, está trabalhando, ela fala com todo mundo, ela é educada, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, bom final de semana, mas não vai além disso. Ela não se permite interagir mais. Ela não se permite estreitar as relações. Por quê? Por essa dificuldade que a Joana fala, esse receio de se encontrar consigo mesma e com a realidade do outro. Temos um amigo que diz assim, ser espírita não é para quem quer, mas é para quem aguenta. Porque se aguenta, você está disponível a se descobrir, não é? É verdade que fazer esse trabalho de autodescobrimento, autoconhecimento, sem o evangelho, é porta de hospício. É, porque olha, portas adentro do coração, vamos encontrar os nossos, os nossos bichinhos, não é? E vamos nos aterrorizar. Por isso, o momento de fuga, que naturalmente acontece. Mas com o evangelho, é nesse aspecto, principalmente, que Jesus é salvador. Ele é libertador, porque nos oferece recursos de nos encontrar conosco mesmo, sem nos odiar, sem nos detestar, e buscar elaborar uma reformulação de conduta para que nos tornemos pessoas melhores. Aí a Joana diz assim, aquele que diz que encontrou Jesus e não modificou-se, esse ainda não encontrou, simplesmente viu passar. É, de acordo, concordo com o Joana. É muito interessante, quando a gente falou aqui há pouco que aquele homem solitário é aquele que, na realidade, só olha para o próprio umbigo, para as suas necessidades, não é para buscar conhecer-se, não, mas é para determinar e vivenciar as suas necessidades. Ele, na realidade, ele é solitário, porque as suas necessidades não são compartilhadas, não são vivenciadas por mais ninguém, senão ele, e ele vive em função daquilo, e aquilo incomoda. Aquilo incomoda, de certa forma. Então, é muito importante essa colocação, e que nós devemos compartilhar, certo? Com aqueles que estão ao nosso redor, certo? Porque, senão, a gente acaba fazendo bobagens, certo? E essas bobagens sempre terão consequências, certo? Então, resumindo o que nós estamos falando aqui, o homem solitário é alguém que se receia encontrar, mas encontrar dentro de umas necessidades efetivas, e essa necessidade efetiva está conosco, que é amar o próximo, certo? Então, para ele, esse amor ao próximo está longe de uma realidade, certo? Mas é ainda aquilo que acontece conosco, que é uma doença contemporânea, como diz aqui Joana, no início da nossa conversa de hoje. Amigo ouvinte, você está ouvindo, acompanhando Momentos com Joana. Hoje, com Aloysio Guiggino, Eduardo Araújo, junto conosco, Maria de Fátima Miranda. Estamos estudando o livro O Homem Integral da Joana, no primeiro capítulo ainda, concluindo o item Solidão. A Joana, ela continua nos dizendo, a velha conceituação de que todo aquele que tem amigos não passa necessidades, constitui uma forma desonesta de estimar. A velha conceituação de que todo aquele que tem amigos não passa necessidades, constitui uma forma desonesta de estimar, ocultando o utilitarismo subreptício. Todo o prazer da afeição em si mesma deve ser a meta a alcançar no interrelacionamento humano com vistas à satisfação de amar. O medo da solidão, portanto, deve ceder lugar à confiança nos próprios valores, mesmo que de pequenos conteúdos, porém significativos para quem os possui. Meninos? É, essa coisa da gente, né, que ela diz aqui, a velha conceituação de todo aquele que tem amigos não passa por necessidade. Quer dizer, com que interesse a gente quer buscar esses amigos, né? Será que a gente quer buscar o amigo? Interesse. Né, ou com interesses ocultos? O que que ele tem a me oferecer? É, eu vejo pessoas que falam assim, ah, não, eu não ligo muito pro fulano, não, não gosto muito dele, mas como não tem ninguém pra conversar, como quem diz assim, ah, então não tem tu, vai tu mesmo? Não é, não é essa conceituação de amigos que se espera, né? Amigo é aquele que a gente quer realmente compartilhar, quer estar junto, que nos traz alegria e a gente sente que ele também fica feliz de compartilhar da nossa amizade, não com interesses outros em relação a essa amizade. Pessoas que se aproximam com interesses financeiros, né? É amigo de quem vai poder trazer algum retorno, é, de alguma forma, isso não é adequado e mostra até uma doença, não, uma patologia de ordem emocional. Quando na realidade é valorizar a companhia do outro, o afeto do outro. É, não existe, é, afinidade por interesse, não, não existe. Exatamente. Então, nós quando procuramos compartilhar com alguém, conviver com alguém, nós temos que encontrar aí a afinidade, a afinidade de valores, identidade de valores, de alegria, da presença do outro. E vamos também notar uma outra coisa que é muito interessante, nós somos seres interdependentes, nós dependemos uns dos outros. Então, nesta convivência, é que nós vamos crescer e que nós vamos nos sentir bem. Então, não adianta nós nos isolarmos, porque isto trará para nós a solidão, que nós estamos aqui tratando, e trará para nós uma insatisfação, ou não alcançar daquela, aquela alegria de nós estarmos juntos, convivendo e buscando os mesmos valores, os mesmos ideais, compartilhando, em outras palavras. Que é a convivência saudável. Saudável. Não é? Vai falar alguma coisa, Eduardo? Vamos continuar aqui a leitura. O medo da solidão, diz Joana, deve ceder lugar à confiança nos próprios valores, mesmo que de pequenos conteúdos, porém significativos para quem os possui. E ela vem falar de Jesus. Jesus, o psicoterapeuta excelente, ao sugerir o amor ao próximo como a si mesmo, após o amor a Deus, como a mais importante conquista do homem, conclama-o a amar-se, a valorizar-se, a conhecer-se de modo a plenificar-se com o que é e tem, multiplicando esses recursos em implementos de vida eterna, em saudável companheirismo, sem a preocupação de receber resposta equivalente. Aí é que está o outro grande desafio, né? Porque quando nós damos a amizade, quando nós damos esse amor, nós temos que ter a compreensão que nem sempre o nosso amigo, nem sempre aquele a quem estimamos, terá condições de dar uma resposta equivalente. Ou aquela que nós esperamos. Ou aquela que nós esperamos. Ou normalmente esperamos. Porque Jesus deu todo o amor, mas ele tinha plena consciência de que aqueles seus companheiros ainda não estavam habilitados a responderem de forma equivalente. Tanto é que no momento da crucificação, foram poucos aqueles que estiveram ali perto, né? Daquela situação, sobretudo as mulheres, sua mãe, Maria Madalena, Joana de Cusa, outras mulheres também citadas e o apóstolo João. Mas a grande maioria de seus discípulos, naquele momento, não estavam ali. Quando Jesus retorna, após sua morte, e reencontra os companheiros reunidos, ainda muito tristes, perturbados, sem saber o que seriam deles e da própria tarefa que eles deveriam executar, Jesus diz, a paz seja convosco. Em nenhum momento Jesus fez cobranças aos companheiros por não terem dado a resposta equivalente ao amor que ele tinha dado e a fidelidade que ele tinha dado. Não é fácil, porque nós, invariavelmente, nós esperamos dos nossos amigos, esperamos respostas equivalentes àquilo que nós oferecemos a eles. E isso causa, certamente, muitos enganos e desenganos, porque não é possível esperar do outro aquilo que o outro não pode oferecer, assim como nós também não podemos oferecer tudo. É, porque é dentro desse comportamento que nós vamos saber valorizar o outro dentro da diversidade. Do contrário, ele se torna adversário. E o adversário nada mais é do que alguém que pensa diferente de nós, que sente diferente de nós. Ela continua e diz assim. A famosa frase. Ela vem falar do Aloysio. É. O homem solidário jamais se encontra solidário. Foi por isso que eu falei que ele não é solitário, porque ele é solidário. Exatamente. Né? E o verdadeiro solidário, ele não faz acepção de pessoas. Ele tem o prazer de sentir-se útil a quem necessita no que ele pode estar ao seu alcance e ajudar. Parece somente palavras, mas não são. Não. Parece um trocadilho e não é. Mas a pessoa que é solidária, ela jamais vai se sentir solitária. Não tem tempo para isso. Não tem tempo para isso. Perfeito. Porque está comprometido. Eu me recordo que no hospital, quando eu fazia o estágio de psicologia, eu observava pessoas enfermas que estavam ali naquela enfermaria com três, quatro, às vezes, pessoas que estavam ali doentes. E muitas delas, solidárias às outras, ajudava a levantar para ir no banheiro. E quando eu entrava e perguntava, está tudo bem? Ah, dona fulana não está se comportando bem, não. Então você vê, aquelas pessoas que eram as mais solidárias, mesmo estando ali enfermas, elas nunca estavam solitárias, elas nunca estavam tristes, elas eram otimistas, mesmo estando ali nas mesmas condições, ou pior do que as outras. Os casos de superação trazem problemas e dificuldades orgânicas, de saúde biológica mesmo, que outro estaria relegado ao abandono, se colocaria nessa situação. E ela? E ela não tem mais jeito, não tem mais tempo. Não temos mais tempo, agradecemos a Jesus, aproveitamos aqui a conclusão de solidão, vai ficar para o próximo programa. Mas, rogamos ao Senhor Jesus, que até lá, ao próximo, a solidariedade cresça entre nós. Aloysio? Muita paz para todos. Que assim seja, muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles, um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda e Nelson Tavares. Música